E autoridades políticas, representantes da sociedade civil, estiveram reunidos na tarde de terça-feira para discutir o planejamento de ações do governo do Estado, o PPA. E o primeiro encontro regional aconteceu aqui em Três Lagoas e reuniu prefeitos de várias cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Confira. O primeiro de sete encontros regionais para a discussão do plano de governo de Mato Grosso do Sul foi realizado em Três Lagoas. No anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estiveram presentes prefeitos dos municípios da costa leste, autoridades e representantes da sociedade civil. O plano plurianual é uma oportunidade da sociedade e oportunidade para participar, opinar e indicar as áreas que necessitam de mais atenção para a melhoria de qualidade de vida, como destaca o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha. Sim, hoje nós vamos ouvir a sociedade. Hoje nós vamos ouvir as pessoas que vão estar pela internet ou que vão estar pessoalmente através de entidades, através de corporações ou mesmo a pessoa física que quer vir aqui, quer dar uma sugestão, quer falar o que o seu bairro precisa, quer opinar, vai estar aqui hoje para discutir. Essa é a motivação do nosso PPA. Há muito tempo não se fazia um PPA distribuído no Estado como está sendo feito agora. Esse é o primeiro de sete eventos que nós vamos fazer. E acredito que nós vamos levar bom proveito e o governo do Estado vai levar boas informações daqui para que a gente possa investir o dinheiro do Estado para atender você, cidadão. O plano plurianual é importante para o planejamento e administração das políticas públicas, permitindo a participação da sociedade e eficiência na alocação dos recursos públicos. O plano é um instrumento de planejamento governamental que define as prioridades e diretrizes de ações do governo para o período de quatro anos e uma de suas etapas é a escuta social, como pontua o secretário executivo de gestão estratégicas, Tanner Nogueira. Então, o governo tem um projeto para a Costa Leste como para todas as regiões do Estado. Mas a nossa expectativa, mobilizando a população para esse tipo de debate, é incrementar esses projetos. A gente vê discussões sobre as rodovias, a AMS 040, por exemplo, é um ponto de muita atenção, mas a gente tem problemas estruturais numa região que desenvolve muito. Então, todo esse preparo, todo esse ciclo de desenvolvimento que Três Lagoas tem passado e que Ribas está começando agora a passar, a gente precisa pensar de uma forma estruturada para que as políticas públicas aguentem essa pressão que vai acontecer naturalmente. Então, nada melhor do que ouvir a população, que é quem é o principal interessado no processo, para conseguir fazer com que o governo funcione em prol da população mesmo. É pelo plano plurianual que são definidas prioridades para os próximos quatro anos do governo. E cada município apresentou suas demandas com maior urgência. Dentre as demandas apresentadas pela Prefeitura de Três Lagoas está a saúde, já que o município acaba absorvendo pacientes de outras cidades aqui da Costa Leste. Como explica o anfitrião do encontro, o prefeito Ângelo Guerreiro. Nós aqui temos um grande gargalo, hoje podemos dizer, na parte da saúde. Então, o nosso pedido é um aporte a mais no tocante ao apoio na saúde, por conta que o município de Três Lagoas absolve 11 municípios, sendo no atendimento laboratorial ou até mesmo na parte do medicamento. E automaticamente na parte da infraestrutura. Porque Três Lagoas, ela se cercou com grandes fábricas e indústrias que estão chegando, que uma delas já anunciada que é no município de Inocência. A caravana segue para outras regiões do estado e depois serão apresentadas para o governador Eduardo Rido colocar em prática, de acordo com o secretário executivo de gestão estratégicas. Bom, o PPA, o período dele é 24 a 27. Então, a gente tem até dia 15 de outubro para encaminhar todo o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. E a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a gente começa a execução efetiva disso. Então, tudo isso que a gente está discutindo agora vira orçamento. Então, a execução é feita pelas áreas finalísticas, pela Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, enfim, todas as áreas de governo e monitorada pela SEGOV. Então, a SEGOV tem um papel muito de acompanhar efetivamente a aplicação desses recursos e mais, a geração de resultado. Então, esses recursos que vão ser direcionados, que a gente está planejando agora, eles vão ser acompanhados para verificar se as ações do governo estão impactando positivamente a população. E a gente faz isso através de números. Então, a gente busca os resultados comprovados por meio de números que mais lá na frente a gente vai divulgar.